Olá, meu nome é Vinícius. Este é o vídeo número 20 da série sobre teoria de conjuntos. E hoje eu vou falar sobre ordem no conjunto ômega. Muito bem. Então, para quaisquer números naturais x e y, eu vou dizer que x é menor do que y, se é somente c, x pertence a y. Então, eu vou escrever dessa maneira, x é menor do que y, para dizer que x é menor do que y, se é somente c, x pertence ao conjunto y. Então, exemplo 2, o conjunto 0, 1, 3 é o conjunto 0, 1 e 2. Então, veja, 2 pertence ao 3. Dessa maneira, 2 é menor do que o conjunto 3. E da mesma forma, eu vou dizer que x é menor ou igual a y, se é somente c, x pertence a y ou x é igual a y. Então, eu vou escrever dessa maneira. Então, x é menor ou igual a y, se é somente c, x pertence a y ou o x é igual ao conjunto y. Bom, eu vou fazer um lembrete aqui da relação de ordem linear. Então, seja a um conjunto qualquer, uma ordem linear sobre a, ou uma ordem total sobre a, é uma relação binária r sobre a, então, r é um subconjunto de a cartesiano a, que satisfaz duas propriedades. Então, r é uma relação transitiva. Isso significa que, se x está na relação com y e y está na relação com um z, então, o x está na relação com z. E r satisfaz a tricotomia sobre a. Então, isso quer dizer que, para quaisquer x e y elementos de a, apenas uma dessas três alternativas vale. Então, ou x está na relação com y, ou x é igual a y, ou, finalmente, y está na relação com x. Então, apenas uma dessas alternativas é que deve acontecer. Bom, o que a gente quer demonstrar agora, é que a gente consegue obter uma relação de ordem linear no conjunto ômega. Então, de que maneira a gente vai fazer isso? Essa relação vai ser esse conjunto y, dos pares ordenados x e y, pertencem a ômega cartesiano ômega, tal que x pertence a y. Então, o que a gente quer demonstrar é que esse conjunto é uma relação de ordem linear no conjunto ômega. Então, a gente tem que demonstrar que, para esse conjunto, vale a propriedade transitiva e também vale a propriedade de tricotomia. Então, esse é o nosso teorema. Conjunto y, que é dado pelos pares ordenados x e y, que pertence a ômega cartesiano ômega, tal que x pertence a y, é uma relação de ordem linear sobre o conjunto ômega. Então, vamos fazer primeiro a demonstração da transitividade. Então, lembra que todo número natural é um conjunto transitivo. A gente viu isso no vídeo 17b. Ou seja, se n é um número natural, x e y também números naturais, então, a gente tem que, se x pertence a y e y pertence a n, como n é um conjunto transitivo, é um número natural, e todo número natural é um conjunto transitivo, então, isso implica que x pertence ao conjunto n. Então, veja, se x está na relação com y e y está na relação com n, isso implica que x também está na relação com esse n. Portanto, nosso conjunto y é uma relação transitiva. Se x é menor do que y e y é menor do que n, isso implica que x é menor do que n. Bom, agora a gente quer demonstrar a tricotomia. Então, eu quero demonstrar aqui, dados dois números naturais x e y, apenas uma das afirmações acontece. Então, ou x pertence a y, mesma coisa que dizer que x é menor do que y, ou x é igual a y, ou, finalmente, y pertence a x. Bom, então, para fazer, a gente vai precisar de um lema primeiramente. Então, o lema 1, para todo o par de números naturais x e y, vale o seguinte, x pertence a y, se somente c, sucessor de x pertence ao sucessor de y. Bom, então, vamos fazer a demonstração desse lema, começando pela volta. Então, estou supondo que sucessor de x pertence ao sucessor de y. Então, estou supondo essa proposição, quero demonstrar que vale que x pertence a y. Então, veja, o sucessor de y é igual à união de y com esse conjunto unitário. Então, como o sucessor de x pertence ao sucessor de y, e o sucessor de y é a mesma coisa que essa união, então, o sucessor de x pertence a essa união, e y é uma união com esse conjunto unitário. Dessa maneira, ou x pertence ao conjunto y, ou ele pertence a esse conjunto unitário. Mas como esse conjunto unitário, é claro, só tem um elemento, então, ele só pode ser igual a esse elemento. Então, a gente tem que sucessor de x pertence ao conjunto y, ou ele é igual ao conjunto y. Então, vamos considerar o primeiro caso. O caso em que o sucessor de x pertence a y. Então, veja, para todo conjunto x, x pertence ao sucessor de x. então, a gente tem que x pertence ao sucessor de x e, pela nossa hipótese, sucessor de x pertence a y. Mas, lembrando que todo número natural é um conjunto transitivo, a gente viu isso no vídeo 17, então, acontece que se x pertence ao sucessor de x e sucessor de x pertence a y, e y é um número natural, portanto, um conjunto transitivo, isso implica que x pertence a y. E agora, falta o segundo caso, o segundo caso x mais igual a y. Ora, se x pertence ao sucessor de x e, por hipótese, esse sucessor de x é igual a y, segue diretamente que x pertence a y. Então, o que a gente demonstrou é que se essa hipótese acontece, então, x pertence ao conjunto y. Então, a gente consegue demonstrar a primeira parte desse lema. Então, continuando, agora, eu vou demonstrar a ida. Então, estou supondo que x pertence a y, quero demonstrar que sucessor de x pertence ao sucessor de y. Então, veja, a gente vai demonstrar isso por indução. Então, vou criar um conjunto t, que é o conjunto dos elementos y que pertencem a ômega, tal que vale o que o lema está dizendo. Então, vale que x pertence a y implica que sucessor de x pertence ao sucessor de y. Quero demonstrar que t é igual a ômega, então, basta mostrar que t é um conjunto indutivo. Muito bem, primeiramente, zero pertence a t por vacuidade, porque, veja, se eu coloco zero aqui no lugar do y, não existe nenhum x que pertence a zero. Lembrando que zero, a gente identificou com o conjunto vazio. Então, o antecedente dessa condicional é falso. E sempre que um antecedente da condicional é falso, a própria condicional em si é verdadeira. Agora, eu vou supor que um k pertence a esse conjunto t. Eu quero demonstrar que sucessor de k também pertence ao conjunto t. Então, veja, k pertence a t quer dizer que x pertence a k implica que sucessor de x pertence ao sucessor de k. Eu só peguei esse k e coloquei ele no lugar desse y aqui. Então, o que a gente quer mostrar é que sucessor de k pertence a t. O que significaria isso? significaria que x pertence ao sucessor de k implica que o sucessor de x pertence ao sucessor de sucessor de k. Então, eu coloquei essa fórmula em destaque porque o nosso objetivo é chegar até essa fórmula. Se a gente chega até essa fórmula, a gente demonstra que sucessor de k pertence a t. Tudo bem. Então, vamos tomar um x pertencente ao sucessor de k. Lembrando que o sucessor de k é conjunto k união com esse conjunto unitário. Então, se um dado x pertence a essa união, então, ou x pertence a k ou x é igual a k. É um argumento parecido com o que a gente já fez anteriormente. Muito bem. Então, vamos tomar o primeiro caso, que é o caso em que x pertence a k. Então, se x pertence a k, pela hipótese indutiva, lembra que o k pertence a t. Então, vale essa fórmula aqui. Então, se x pertence a k, isso implica que sucessor de x pertence sucessor de k. Mas, como para todo número natural, esse número pertence a seu sucessor. sucessor. Então, da mesma maneira, sucessor de k pertence ao sucessor do sucessor de k. Então, o que a gente tem até agora? A gente tem que sucessor de x pertence ao sucessor de k e sucessor de k, por sua vez, pertence ao sucessor do sucessor de k. Agora, veja, se k pertence a t, k pertence a ômega. Então, ele é um número natural. se k pertence a ômega, sucessor de k também pertence a ômega, sucessor do sucessor de k também pertence a ômega. Então, veja, esse conjunto aqui, sucessor do sucessor de k é um número natural. E todo número natural é um conjunto transitivo. Então, essa fórmula implica que sucessor de x pertence ao sucessor do sucessor de k. Então, é exatamente o que a gente está querendo obter na demonstração. Agora, falta o segundo caso. O segundo caso, x é igual ao conjunto k. Mas aqui segue diretamente porque sucessor de k pertence ao sucessor do sucessor de k e x é igual a k. Então, sucessor de x é igual ao sucessor de k e sucessor de k por sua vez pertence ao sucessor do sucessor de k. Então, segue diretamente que sucessor de x pertence ao sucessor do sucessor do conjunto k. Então, o que a gente demonstrou? A gente demonstrou que x pertence ao sucessor de k implica que sucessor de x pertence ao sucessor do sucessor de k. Portanto, k mais pertence ao conjunto t. Posso colocar o k mais aqui no lugar do y. Ou seja, se k pertence a t, então, sucessor de k pertence a t. E, juntamente com o fato de que zero pertence a t, a gente demonstrou que t é um conjunto indutivo. Portanto, pelo princípio da indução, t é igual ao conjunto ômega. Muito bem, então, a gente demonstrou que x pertence a y sem somente ser sucessor de x pertence ao sucessor de y. Então, agora a gente vai voltar para o nosso teorema, mostrar que esse conjunto y é uma relação de ordem linear sobre ômega. A gente já tinha demonstrado que vale a transitividade, faltou demonstrar a tricotomia. Então, quero demonstrar que dados dois números naturais, x e y, apenas uma das afirmações vale. Então, a ou x pertence a y, ou x é igual a y, ou finalmente y pertence a x. Então, primeiramente, o que a gente sabe? Eu não posso ter que x pertence a y e esse y pertence a x. Isso a gente viu no teorema 2, lá do vídeo 6, que foi uma consequência do axioma da regularidade. Então, a gente viu que para nenhum conjunto isso pode acontecer. O conjunto a pertencer a b e, ao mesmo tempo que b pertencer ao conjunto a. Mas, é claro que, como isso vale para quaisquer conjuntos, se eu faço y igual a x, eu não posso ter, portanto, que x pertence a ele mesmo, que x pertence a x. Então, as três situações acima não podem ocorrer simultaneamente. Então, veja, as hipóteses a e b não podem acontecer simultaneamente, porque se x é igual a y, eu posso colocar y aqui no lugar do x, e eu fico que y pertence a ele mesmo, que não pode acontecer. as hipóteses a e c também não pode acontecer. A gente viu isso no teorema 2 do vídeo 6, e b com c também não pode acontecer, porque senão eu caio no caso de x pertencer a ele mesmo. Então, o que a gente tem aqui até agora é que essas três hipóteses não podem acontecer simultaneamente. Bom, então, se aquelas três hipóteses não podem acontecer simultaneamente, a gente só precisa demonstrar que pelo menos uma delas acontece. Então, quero demonstrar que esse conjunto t dos elementos y pertence a ômega, tal que para todo x que pertence a ômega, acontece uma dessas três coisas, x pertence a y, x é igual a y ou y pertence a x. Quero demonstrar que esse conjunto t é indutivo. então, primeiramente, zero pertence a t. Então, observe o seguinte, eu vou tomar esse conjunto h, dos elementos z que pertence a ômega, tal que zero pertence a z ou zero é igual a z. Esse conjunto é indutivo. É claro que eu já descartei a hipótese de x pertence a zero, que não pode acontecer. Então, veja, zero pertence a h, já que zero é igual a zero. Então, lembrando que uma proposição que tem um conectivo ou, para ser verdadeira, pelo menos uma das subfórmulas tem que ser verdadeira. E agora, se um k pertence ao conjunto h, então, a gente sabe que zero pertence a k e o k, por sua vez, pertence ao seu sucessor. e pela transitividade, a gente tem que zero pertence ao sucessor de k. Então, eu posso colocar o sucessor de k no lugar desse z. Portanto, ele pertence ao conjunto h. A gente tem uma surra que h é indutivo e, portanto, zero pertence àquele conjunto t inicial. Bom, agora, vamos supor que um k pertence ao conjunto t. Então, se k pertence ao conjunto t, significa que, para todo x que pertence a ômega, x pertence a k, ou x é igual a k, ou, finalmente, esse k pertence a x. Então, essa é a nossa hipótese indutiva. Veja o seguinte, se x pertence a k, então, x pertence a k e, a gente sabe também que k pertence ao seu sucessor. Pela transitividade, esse x pertence ao sucessor de k. Então, a gente obtém essa afirmação. Agora, se x é igual a k, segue diretamente que x pertence ao sucessor de k, porque o próprio k pertence ao seu sucessor. então, a gente chega nessa afirmação, mas eu já tinha chegado nela aqui anteriormente. E, finalmente, se k pertence a x, a gente viu lá no lema 1 que o sucessor de k pertence ao sucessor de x. Lembrando que o sucessor de x é x união com esse conjunto unitário, então, sucessor de k pertence a x ou sucessor de k é igual ao conjunto x. Então, se isso acontece, eu chego nessas afirmações. Sucessor de k pertence a x ou sucessor de k é igual a x. Mas veja aqui, então, a gente demonstrou que se k pertence a t, então, vale essa afirmação e dessa afirmação a gente desdobrou que pode acontecer que x pertencer ao sucessor de k, sucessor de k pertencer a x ou, finalmente, sucessor de k ser igual a x. Então, para tudo x que pertence a ômega, a gente demonstrou que uma dessas três hipóteses acontece, ou seja, sucessor de k pertence ao conjunto t. portanto, a gente tinha demonstrado que zero pertence a t e agora a gente demonstrou que se k pertence a t, sucessor de k também pertence a t. Portanto, t é indutivo e pelo princípio da indução t é igual ao próprio conjunto ômega. Então, a gente demonstrou que aquela nossa relação dada pelos conjuntos dos pares ordenados x y tais que x pertence a y define uma relação de ordem linear sobre o conjunto ômega. Para finalizar algumas observações, veja que a relação de inclusão própria também pode estabelecer uma relação de ordem linear no conjunto ômega. pelo seguinte, se x pertence ao conjunto y, se somente c, x está contido propriamente nesse conjunto y. Lembrando que x está contido propriamente em y, se somente c, x pertence a y e x é diferente de y. bom, então, se você quiser trabalhar um pouco nisso, você pode tentar demonstrar que essa relação de inclusão própria estabelece uma relação de ordem linear lá no conjunto ômega. Então, por enquanto é isso, falei um pouco sobre uma relação de ordem linear no conjunto ômega. Se você quiser fazer download dos slides, o link vai estar na descrição do vídeo. ou você pode acessar diretamente o site númeroimaginario.com.br